Pois, muito bem, consegui pôr as mãos no lançamento da Edifier, o W800BT Pro. Esse é um fone de ouvido intermediário barra premium, ok, que muita gente queria conhecer, confesso que eu também. Então, vamos lá, agora é com ele. E voilá, é isso que vem na embalagem. Adesivinho da Anatel, certificado de garantia, pofletinho com informações de segurança, manual de instruções, muito bom. Cabo USB, com a conexão USB-C e USB-A. E claro, o próprio W800BT Pro, muito bacana, hein? Ó, design padronizado da Edifier, bonitão, hein? Bom, apesar que eu preferiria ter recebido para testar o modelo branco, né, ou creme, enfim, uma cor mais clara, tem essa cor preta, como já estou mostrando aqui para vocês, tem o branco e tem uma cor mais cinza, meio chumbo, enfim, que também é bem bonitão. Toda a construção do fone é em plástico, ok? Mas é um plástico de alta qualidade, me passa resistência, robustez e segurança. As duas conchas possuem esse movimento aqui de 90 graus, beleza? E elas são presas nesse eixo, dando este movimento também interno, para facilitar na hora de você vestir. Muito bem, isso aqui é o da esquerda, isso aqui é o da direita. Na concha da esquerda não temos nenhum botão, nenhum comando, mas temos aqui um vazado, né, servindo como um dos microfones. Eu consigo ver mais algum aqui? Acho que não. E aqui dentro, não sei se eu consigo pegar com a câmera. Deixa eu tentar acender a luz aqui. Tem uma tela aqui, servindo também como vazão do driver, né? E possivelmente pode ter que ter um microfone aqui, mas eu não sei dizer. Geralmente é mais para vazão do driver. A outra concha, temos os botões de comando, conexão USB-C, LED de indicação, aqui um outro microfone, aqui nas costas da concha, mesmo esquema, um vazadinho aqui, prestando espaço para o microfone. Aqui está a outra vazão do driver, está escondidinho aqui em cima. Mais e menos, botão de ação, Bluetooth e isso só. Eu gostei da qualidade aqui do couro que reveste as espumas, muito macio, inclusive. E apesar que a cheira é um pouquinho rasa, ela não é tão profunda, mas compensa pela maciez e a qualidade deste courinho aqui. Muito legal ao toque. Por dentro, ótimo acabamento, excelente costura, um tecido, ok, para dar acabamento, mas ele não é acolchoado. Podia ser, né? Porque isso dá mais conforto. As conchas, elas são até que largas para comportar um driver de 40 milímetros, o que é o suficiente para entregar um áudio de qualidade padrão Edifier. O preto aqui deste material é um preto fosco. É o mesmo acabamento que contorna todo o arco. Na parte de cima do arco, o mesmo couro aqui das esponjas, está aqui em cima, mas aqui não tem acolchoado. Não, também nem precisa, né? Agora, por dentro é bem gostoso também, bem acolchoado. Agora, ao abrir o arco, para você regular, enfim, para caber na sua caixa d'água que você chama de cabeça, temos um reforço de metal e uma excelente envergadura. Então, cara, inclusive, super maleável, hein? Vai servir, sim, nessa sua cabeça gigante. Um dos detalhes que faz esse fone ser o intermediário premium é justamente ter recebido a certificação Hi-Res de áudio. Esse fone aqui é compatível com tecnologia de alta qualidade, ok? Para que você possa desfrutar do máximo possível do som. O W800BT Pro também possui uma tecnologia de inteligência artificial para poder criar melhorias na captura de voz em conversações. Bom, em outros fones, poderemos ver aqui uma presença de vários microfones, mas, para poupar gastos nesse sentido, né? Também é possível utilizar esse tipo de algoritmo na melhoria de captura vocal. Bom, eu vou testar já já, a gente vai saber como é que é. E para que possamos ter um padrão de qualidade alto na transmissão do som, temos aqui Bluetooth na versão 5.4. Excelente. E para quem quiser usar o fone para jogar no seu smartphone, temos também tecnologia de baixa latência, descendo aqui para até 0.6 segundos, cara, o que é excepcional. Não achei informações de quantos mAh tem a bateria, mas a Edify pelo menos exibe as informações de desempenho. Bom, de acordo com o que diz a marca, esse fone pode suportar até 45 horas de uso, o que é coisa pra caramba. Lembrando que esse desempenho é com o Noise Cancelling desligado, porque se você ligar, aí ele vai cair para até 26 horas de uso. E é compatível com o Fast Charger. Imagina que você zerou a bateria, colocou na tomada para carregar, 15 minutinhos serão suficientes para te entregar 8 horas de reprodução. Com o Bluetooth na versão 5.4, você consegue conectar o W800BT Pro a dois dispositivos distintos, o que deixa muito mais prático. Lembrando que os dois dispositivos não vão tocar música simultaneamente, primeiro um, depois o outro. Mas pela praticidade, você conecta dois aparelhos para mandar o sinal para cá. Muito bem, agora vamos testar aqui se o fone é bacana. Deixa eu abrir a envergadura máxima, porque a minha caixa d'água, que eu chamo de cabeça, não é pequena. Ok, vesti aqui. Vamos dar uma regulada. E pronto, temos o fone perfeitamente encaixado. Confortável, hein? Gostoso de vestir. A almofada aqui em cima, a das conchas. Cara, espetáculo. Fones da Edifier dificilmente me decepcionam no quesito conforto, ainda mais os modelos mais top de linha. Curti, hein? E aí, e o design, a estética do fone? Você acha que ficou legal? Tá bacana? Tá legal pra você aí? Como é que tá o padrão? Eu acho legal. Esse aqui na cor preta, ele é até sóbrio, né? Ele se esconde um pouquinho. As demais cores podem acabar tendo um destaque maior. Mas não acho um fone muito largo, né? Enfim, eu curti. A Edifier disponibiliza um aplicativo para você poder gerenciar um pouco melhor as funções do fone, que é o Edifier Connects. Não confunda aqui, ó, com o Edifier Connect. Eu acho que esse aplicativo, ele vai sair de linha em breve. Mas por enquanto fica disponível, porque alguns outros dispositivos mais antigos usam esse app. Mas vamos lá. Edifier Connects. Uma vez pareado o fone, o aplicativo reconhece de cara. Olha só. Temos aqui, por exemplo, o nível de bateria. Ok? Lá em cima tem uma chavinha aqui, ó. Tá vendo? Que é uma área de configuração. Aqui o que me interessa de fato é a configuração de controle, onde você vai definir as ações aqui para o botão de Bluetooth, né? Porque toques curtos vão gerar algumas ações. E aqui, ó, tá vendo? É você que vai gerenciar o que você quer para esse botão. Ou basicamente nenhuma função, você vai lá e desliga. O que mais que tinha aqui, que eu tinha visto? Ah, sim, ó. Encontrar meu produto. Aqui ele vai... Deixa eu ver. Vou até tirar da orelha, porque ele gera um som. Então, ele vai criar um som para você encontrar o seu fone de ouvido. E é alto, hein? Nossa, aqui na orelha. Então, perdeu o fone por aí, ativa essa função. Ele vai criar um sinal sonoro. Lógico, dentro do raio de alcance do Bluetooth. Porque se você perder ele em outro lugar, não vai encontrar mais o fone. Aí eu sinto muito. Voltando aqui para a tela principal, vamos lá. Controle de cancelamento de ruído. São cinco opções. Desligado. Aqui, basicamente, estou utilizando o isolamento acústico passivo do fone. O isolamento aqui das esponjas é excelente. E, cara, já escuto pouca coisa que está aqui à minha volta. Som ambiente. Ele vai ligar os microfones aqui do fone para eu... Uau, cara. Ele tem, inclusive, um nível de controle de ganho para eu poder aproveitar o máximo desse efeito, né? Estou no aeroporto. Eu estou... Sei lá. Estou no ponto de ônibus. Enfim, estou correndo com o fone, praticando esporte, sei lá. Eu preciso ouvir o ambiente à minha volta além da música. Então, está aqui a função do som ambiente. Redução de ruído de vento. Isso aqui é interessante. Ele ativa o noise cancelling de forma que o choque do vento nos microfones não seja irritante. Vocês estão ouvindo aqui o som do ventilador. Mas vocês não vão ouvir o efeito porque, enfim, é só aqui para o meu fone de ouvido. E, realmente, ele barra. Interessante, cara. Não é 100%, mas ele tira bastante desse ruído do vento se chocando no microfone. Agora, sim. Nível médio do cancelamento de ruído. Ele ativou a função. Olha, bem eficiente. Mas, ainda assim, é possível colocar mais potência no cancelamento de ruído. E aí, nível alto, ele ativa aquele recurso que ele vai barrar até... Nossa, cara, como fica forte. Conforme o que diz é de Fire, até 44 decibéis de ruído ele barra. É muita força. Me dá vertigem, às vezes. Olha só. Mas é impressionante como que ele isola esse ruído de você. É bem bacana. Então, basicamente, é isso. Voltando aqui ao menu. Modos de som. Eu tenho três configurações de modo de som. Modo música, que é o padrão, né? Modo jogo. Aqui, ele vai reduzir um pouco o agudo e vai aumentar o grave. E, claro, baixar a latência para 0.06 segundos. E o som espacial. Deixa eu ver qual é que é desse efeito. Para comparar aqui. Modo música. Ok. Está sensacional. O modo jogo. Enfatizando o grave e tirando o agudo um pouquinho. Ideal para jogar, né? Porque para ouvir música não fica tão legal. E o som espacial. Nossa, fica uma droga. Eu não gostei, não. Talvez seja legal para jogar. Para ouvir música não vira. Nossa, ele cria um efeito péssimo na música. É como se eu estivesse em um salão. Ele está tentando simular o efeito de um ambiente. Dando uma tridimensionalidade. Mas fica muito artificial. De novo. Não. Péssimo. Não gostei, não. Eu deixei por último agora os efeitos sonoros. Que basicamente ele me dá três opções de equalização. O modo padrão, que é o flat. O modo dinâmico, ok? E o personalizado. Onde eu vou ter aqui uma curva de quatro bandas. Para poder equalizar conforme eu gosto. Deixa eu pôr aqui no padrão. E dar o play na música. Só para ver qual é que é. Uou. O som do fone é muito bom, cara. Agudos limpíssimos. Médio quente. E um grave presente. Mas não é um grave com extensão, tá? Tá. Mas isso porque eu estou no modo padrão de música. O modo dinâmico. O que que muda? Muito sutil. De um para o outro. Muito sutil. Agora, o personalizado. Ah, aqui ficou bacana. Porque está dentro da curva que eu gosto. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Do médio ao baixo. Olha. Nossa, velho. Que qualidade sonora tem esse fone. Outra música aqui. E aí, o som está vazando muito para vocês? Porque até que ele é alto. Se eu pôr no máximo aqui... Bom, está no máximo. Agora eu vou fechar aqui o fone. Está vazando, não está? Mano, aqui som limpo. E até que ele é potente. Está no máximo aqui. Cara, o grave está certinho. Sem ser exagerado. Mas assim... Certeza que não é um fone para você que curte excesso de grave. Curtir um pancadão, um funk. Não é muito esse padrão de fone. Porque ele está mesmo focado em entregar excelência. E é o que esse fone está fazendo. Cara, ele tem uma qualidade muito alta. O padrão dele está um pouco acima da média. Mas é um fone um pouco mais acessível, mais barato. Pela construção dele em si, né? Olha, uma pequena dúvida que eu vou levantar aqui a respeito do selo Hi-Res que a Edifier diz que o Sifone tem. Ok, ele é certificado mesmo com Hi-Res áudio. Só que, até onde eu entendo, o Hi-Res é para o áudio cabeado. Porque se ele fosse compatível com a função sem fio Bluetooth, aí ele seria certificado com o selo Hi-Res wireless. Estou certo ou estou errado? Bom, em todo caso, o cabo que vem na embalagem é um cabo USB-C e USB-A. Eu testei rapidinho no meu notebook, funcionou de boa. O fone fica desligado, ok? A bateria não funciona. E aí o fone é alimentado através da energia que vem do notebook. Mas e aí? Se eu tivesse um cabo USB-C e USB-C, também funciona? Também funciona. Eu liguei aqui no smartphone, ok? E o cabo... Agora vou ter que achar onde é que está o cabo aqui no fone. Peraí. E aí o cabo eu conectei aqui no fone. Ele desliga instantaneamente, acendeu o ledzinho vermelho aqui, né? Ele desligou o Bluetooth do fone para poder acionar, basicamente, a energia aqui do smartphone. O interessante é que ele está com o noise cancelling ligado. Ah, ele também funciona o noise cancelling. Que interessante. Eu vou desligar porque eu quero a excelência do som, né? Porque quando você usa o noise cancelling, você interfere na qualidade do som. Mas enfim, eu vou até... Deixa eu até ver se o aplicativo funciona. Eu acho que não. O aplicativo não vai funcionar. Nesse caso, porque está desligado, né? Ou vai funcionar? Não tem como ele reconhecer. Não, não tem. Só para ter certeza mesmo, o app só funciona através do Bluetooth. Bom, mas eu vou dar o play aqui na música mesmo assim. Olha! Uau, velho! Fica legal também! Caramba! A mesma pureza, a mesma cintilância está aqui presente. Mas, como ele depende da potência do dispositivo, aqui pelo menos eu estou utilizando o S22 Ultra, cabeando o fone, né? Ele não é tão potente como se eu estivesse ouvindo via Bluetooth. Mas, cara, a pureza do áudio está mantida aqui. Excelente, cara! Fica da hora também. Bom, então fica assim meu questionamento, né? Aquela coisa. A fabricante coloca na embalagem que ele é áudio Hi-Res. O marketing põe áudio Hi-Res. Mas eu entendo que ele vai funcionar apenas cabeado se o dispositivo for capaz de enviar o áudio nesse padrão de qualidade. Você não tem esse áudio Hi-Res via Bluetooth. Aí deveria ser o áudio Hi-Res Wireless. Mas, independente disso, o áudio, tanto cabeado quanto para o Bluetooth, é excepcional. Quero testar o microfone, cara, para ver se o áudio é bacana. E eu vou testar o microfone de duas formas. Cabeado, lembrando que o microfone não está no cabo. O microfone está embutido aqui no fone de ouvido. Então, e fazer isso também via Bluetooth. Porque tem diferença. Quando é via Bluetooth, ele processa o áudio de outra forma. Vamos lá. Agora, vocês estão me escutando pelo microfone de lapela, que está aqui no meu peito, ok? Agora eu estou migrando para o microfone do W800BT Pro cabeado, ok? O microfone está sendo utilizado, do fone de ouvido, através da energia que o smartphone está mandando para ele. Então, a captura é direta, né? Não tem um pós-processamento do áudio. E aí, está legal? Está bacana? Esse é o som que você vai... Melhor, que a pessoa do outro lado vai te escutar, através do uso do cabo ligado direto no smartphone. Beleza? E agora, essa é a qualidade de captura do microfone, através do Bluetooth, tá? Ou seja, aqui existe um pós-processamento. Minha voz é capturada pelo microfone do fone. O Bluetooth processa o áudio, manda para o smartphone onde o aplicativo de gravação está gravando esse áudio, tá bom? E aí? É que como eu estou fazendo isso agora, e eu não fui para a edição para poder ver a diferença, eu não sei dizer qual é melhor. É você que já está sabendo aí na hora. Qual você curtiu mais? Via Bluetooth ou via cabeado? Em todo caso, as duas opções estão disponíveis. Dá para usar em conversação de boa. Muito bem. Vamos às minhas considerações. Cara, o conforto do fone é inegável. Ele é deliciosamente tranquilo de usar, super leve, não me incomoda, posso ficar horas com esse fone aqui que realmente não vou ter nenhum tipo de dor ou de desconforto, nem nada. O fone é feito para ser confortável mesmo. O aplicativo é legal de se mexer, ele te dá várias opções legais de configuração, inclusive equalizações de boa qualidade. Os botões físicos são tranquilos de mexer, achei prático, embora simples, né? E que é assim que tem que ser, eu acesso tranquilamente as funções principais do meu player, curtir também. Sobre a qualidade do som, de fato, é um fone intermediário premium. Ele entrega um padrão de qualidade exemplar para uma galera que é um pouco mais exigente, não está a fim de gastar uma grana alta em fones mais sofisticados, mas quer encontrar aqui no Edge Fire um padrão de qualidade que atende essa demanda. Agudos cintilantes limpíssimos, médios calorosos e graves presentes. Mas você não vai ter aqui um punch de um subgrave absurdo. Ele tem um grave bem gostoso, só que a extensão dele é um pouco limitada. Então, dependendo do seu gosto musical, pode ser que esse fone não te agrade. Mas e aí? Eu indico? Super indico, velho. Fone da Edge Fire, você não erra. Quer comprar um desse pra você? Link na descrição do vídeo que te leva direto para a loja da Edge Fire. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso do W800BT Pro. Excelente fone. Realmente, você que não está podendo gastar muito, mas você não abre mão de qualidade, está aqui o seu fone. Pode comprar sem medo, nível e padrão de qualidade da marca chinesa Edge Fire. Ah sim, eu esqueci de mencionar aqui um último detalhe sobre como armazenar o fone. As conchas podem ser dobradas. Isso aqui, acabei passando batido. E aí, assim, dobrou o fone, fica mais fácil de você guardar na sua gaveta, no seu armário. E aí, enfim, fica tranquilo, sem ocupar muito espaço. Se você curtiu o unboxing desse fone aqui, então me ajuda clicando no joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, minha povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho